Rage Longinus Destroy Dash 3A contra o Lord Spriggan Blitz Dimension Dash Eu vou colocar o Spriggan começar a... o Spriggan vai começar a girar para a esquerda Depois eu coloco ele girando à direita, vamos lá O Spriggan é um pouco mais leve, então ele vai levar bastante Overfinish pelo jeito Uh, essa foi do Spriggan, hein? Boa movimentação do Longinus Destroy Dash salvando Caraca, que pancada, hein, Longinus? Que pancada, hein, Spriggan? O Spriggan fez um movimento de contra-ataque muito rápido, né? Muito bom que salvou ele no stall, daora Agora o Spriggan tá girando à direita Um confronto mais direto contra o Longinus, muito daora O Longinus bate muito, mano Uou! Uou! Ah, Destroy Dash salvando demais! Toquinho de leve do Longinus nos manda o Spriggan pra fora Quase! Olha esse Spriggan, mano! Impressionante esse round, caramba! Uou! E essa foi do Longinus E é isso aí, Bladers, espero que vocês tenham curtido Deu pra ver que o Spriggan é muito mais levinho comparado ao Raid Longinus, que é bem mais pesado Ainda assim ele conseguiu nos dar uma batalha muito boa Essa rivalidade continua, hein? Espero que você tenha curtido, não esquece de deixar o gostei aí e até a próxima Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí